Um carrinho aqui atrás Seguimos de gravação Com muito cuidado Só tem o freio dianteiro Que tá bom, o freio traseiro tá ruim Galera pedalando ali do ortogulado BMW vindo Praia tá boa hoje, hein? Praia tá boa Seguimos aqui de pedalzinho Só de quebrinha Tá rolando um som aí, hein? Caixinha de som bluetooth Pode chamar aqui que eu vendo também, hein? Aí, ó Tremendo um pouquinho aí, estamos de gravação com o J7 Trabalhamos com o que temos, né? O iPhone 11 lá ficou carregando Estamos em atividade aí Daquele jeitão daquele modelo Paisagem bonita aí, ó Os coqueiros Ar puro Tudo tranquilo por aqui, viu? E é isso aí Se você não me segue aí Já me segue aí Tamo junto É só o começo Tá roxo Tremendo um lado Que é isso? Obrigado.